E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju, do blog Contas e Encontros, e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu monto os meus roteiros de viagem. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter que mostrar na tela do meu computador como que eu faço pra vocês entenderem melhor a dinâmica. Eu vou falar rapidamente pra vocês o que é que eu faço e depois a gente vai lá pra tela do meu computador, beleza? Bom, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o site no Google com o roteiro daquele lugar que eu quero ir, ou então pontos específicos daquele lugar. Então, algumas pesquisas que eu faço, pontos turísticos em tal lugar, o que fazer em tal lugar, roteiro de x dias em tal lugar, o que comer em tal lugar, onde comer em tal lugar, são algumas das pesquisas. E eu vou olhando os melhores blogs e vou copiando e colando o link desses blogs dentro de um Word ou de um bloco de notas. Vou copiando, só dando uma olhada rápida, leve e colando, copiando, colando, copiando, colando. Quando eu finalizo essa parte, é hora que eu realmente começo a ler todos eles e colocar os pontos que eu tenho o maior interesse. Então, assim, às vezes eu vejo um roteiro que é mais voltado pra um museu ou alguma coisa que eu não tenho tanto interesse de conhecer, eu vou descartando aqueles lugares e eu vou ficando com os lugares que eu realmente quero conhecer. Depois disso, eu começo a olhar também os preços de cada passeio, se tem city pass ou alguma coisa do tipo, se não tem, se tem alguma forma de eu economizar naquele passeio ou não, se tem alguma forma de eu conseguir um desconto naquele passeio ou não. Vou escrevendo tudo isso no bloco de notas ou no Word também. E depois eu começo a realmente bater o que eu consigo casar no meu roteiro. Então, se eu tenho 15 dias num lugar, eu normalmente pego o que é perto do que e o que eu consigo fazer junto no mesmo dia. Então, eu também imagino quanto tempo que eu vou parar naquele... quanto tempo que eu vou precisar pra conhecer realmente aquele local. Uma coisa que antes eu fazia era colocar a maior quantidade de coisas possíveis pra fazer. Hoje em dia, eu mudei um pouco o meu estilo de viagem e, embora eu goste muito de conhecer muita coisa, eu prefiro conhecer com um pouco mais de calma do que simplesmente passar batido pelos lugares. Então, por exemplo, alguns museus, quando eu sei que o museu é bem interativo, eu reservo pelo menos meio dia pra ficar naquele museu. Eu já tive uma experiência em Chicago que eu botei, tipo, dois ou três museus no mesmo dia e eu não consegui aproveitar nada do museu que eu mais gostei porque eu precisava fazer os outros, eu já tinha ingresso comprado e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu não faço mais hoje. Normalmente, dia de museu, eu coloco outras coisas mais leves no dia pra fazer que eu sei que mesmo se o museu for muito grande, eu vou conseguir fazer sem me preocupar tanto. Mas não coloco mais de um museu no mesmo dia, a não ser que um seja muito pequeno e três muito menos. Então, vamos lá pra tela do meu computador que eu vou mostrar na prática agora como que eu faço. Bom, então a gente já tá aqui na tela do meu computador e o que eu faço é procurar o que eu quero fazer, né, naquele lugar. Então, vamos supor que eu quero viajar pra Ilha Grande e aí eu vou colocar roteiro, Ilha Grande, cinco dias, por exemplo. E aí aqui, ó, vão aparecer vários blogs, tá vendo? Eu vou pegando, ó, copiando o endereço do link e vou salvando. Mesmo antes de eu abrir, eu faço isso. Normalmente eu até entro no link e dou uma olhada no conteúdo que ele tem aqui. Então, dou uma olhada por alto, vejo aqui os passeios que ele vai falar e se me interessar, eu vou lá, copio o link e anoto aqui também. Sei que eu até já tinha anotado. Então, nessa parte aqui do Google, é basicamente isso que eu faço. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou entrar em cada um dos links e eu vou começar a dar uma olhada quais são os passeios, né, que eles indicam e o que eles falam aqui. Então, por exemplo, aqui, né, ele fala primeiro pra conhecer as praias de Abraão, a praia do Abraãozinho ou até a praia da Crena. E aí eu vou lendo e eu vou anotando também essas informações. Então, todas essas informações eu vou colocando ou aqui no bloco de notas ou no Word ou no Excel. E aí depende do que você ferir, né? Eu normalmente prefiro usar o Word e aí eu coloco até umas imagens dos locais. Porque se eu tiver que escolher entre um ou outro, eu gosto de ver a foto pra ver, né, qual local que eu prefiro ir. E aí, aqui também, é a hora que eu começo a retirar coisas, né, do roteiro. Então, vamos supor, se eu olhar aqui a praia do Pouso e ver que eu não quero fazer ela, já é uma praia que fica fora do meu roteiro. Então, ela nem entra e eu anoto só os outros locais. Tá? Então, eu vou fazendo isso. E aqui na Ilha Grande, não tem muito como eu fazer isso que eu vou falar agora, porque é um passeio totalmente de ilha, né? Então, a maioria dos passeios vão ser feitos através de trilha ou barco. Mas, se eu estivesse falando de algum outro lugar, por exemplo, Chicago, eu também entro no Google Maps e eu faço mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos supor que eu vier aqui que eu quero ir no Skydeck, em Chicago. Eu vejo onde fica o Skydeck e eu coloco um outro ponto que eu quero visitar. Por exemplo, vamos supor que eu quero visitar também o Navy Pier. E aí, eu coloco aqui pra ver o quão perto ficam as coisas, ó. Tá vendo? Tá dando 10 minutos de carro, mas eu não vou de carro, vou de transporte público. Então, já dá aí 30 minutos ou 33 minutos, aproximadamente. Só que eu vi aqui já no parque, no mapa, que, por exemplo, o Millennium Park e o Museu do Art Institute, eles ficam mais perto. Então, eu já posso mudar aqui e fazer, na verdade, o Skydeck com o Millennium Park. E aí, ó. Ele já muda pra 11 minutos. Tá vendo? E é mais ou menos assim que eu vou definindo o que eu vou fazer junto com o quê. Né? Então, eu olho o que eu quero fazer primeiro. Então, eu faço uma lista grande de todos os locais que eu quero visitar. E depois, eu vou olhando o quão perto é aquilo das outras atividades que eu quero visitar. Então, basicamente, eu vou ter uma lista onde eu vou colocar todos os lugares que eu quero ir. Por exemplo, Skydeck, Millennium Park, Grand Park, um Art Institute, deixa eu ver mais algum lugar aqui, Navy Pier, um Aquarium, Field Museum. E aí, você pode ver que, por exemplo, esses dois locais de interesse meu são bem próximos. Então, é bom que eu coloque eles no mesmo dia e assim eu aproveito melhor o meu dia e deixo as atividades mais próximas juntas uma da outra. Tá? Então, é basicamente assim que eu vou montando o meu roteiro e bora voltar para o vídeo. E aí, gente, roteiro finalizado. Eu quero saber o que vocês acharam da minha forma de fazer roteiro, como que vocês fazem o roteiro de vocês, se vocês fazem. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se acharam fácil, difícil, tem uma maneira mais fácil que vocês usam ou vocês gostaram dessa, vão usar também. Né? Eu acho bem simples, para mim funciona muito bem e não me dá quase trabalho. Né? Assim, dá um trabalho, mas é um trabalho que eu gosto muito. Adoro fazer roteiro de viagem, acho que planejar viagem é uma coisa muito gostosa. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, dá um curtir, comentem e ativem as notificações para vocês receberem também os próximos vídeos porque tem muita coisa boa vindo aí. Beleza? Um beijão e até o próximo vídeo.